Pecória 2A, loja Caldeiro 2A também, fastinha de elas e o portão que leva louco de ano para a seleção brasileira, se esmalando mais uma na nossa primeira noite Ou se tem outro alguém, só sei que eu estou morrendo Rafael Roberto levou pra fora, é macaco louco, atrapalhando o erro Rafael, vem de encontro, bate na roda, lá contra a mão, joga o braço Acompanha, levantei o botão da palestra, Rafael Momoto O macaco louco, o macaco louco da torre, AWR Olha o quarto Júnior e o garoto Júnior que pode falar do macaco louco Mas dá uma olhada, o animal já ganha do automato ali no primeiro pulo Mas ele recupera bem o acento, no momento que ele acha que o animal vai pra frente O animal vai atrás girando, agora dá uma olhada, o cavalo quando gira É mais difícil pra espolhar e ainda mais quando está na pedeira Mas ele aguerrido que é um dos cowboys da nova geração Consegue os oito segundos Obrigado Obrigado Obrigado